E eu vou fazer um vídeo para vocês do voo do drone, veja o drone aqui Nós vamos fazer o vídeo dele voando, agora eu vou pilotar o drone Olha só que legal, o drone voando, não é? Olha lá, oi! Que liso que eu vi, hein? Olha só que legal! Olha só que legal! Não é que esse tipo até aí nós vem cheio Olha só que legal! É igual um voo do drone! Agora nós vamos cozar o grano Veja bem, o coge do grano Olha aí que legal, hein?